Pessoal, vamos falar sobre o cara, o novato no xadrez, que ganhou de um grande campeão de xadrez e levantou a suspeita de que ele pode estar trapaceando, inclusive com um dispositivo analto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gabriel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o caso. O caso é o seguinte. O Magnus Carlsen, que é esse rapaz aqui da esquerda, ele é o campeão mundial de xadrez, número um do jogo no planeta, é um gênio no xadrez. O cara realmente é fantástico. E esse outro rapaz aqui à direita é o Neiman. Qual o nome dele completo? Hans Neiman. É um americano que é relativamente novo no jogo, também é um bom jogador, senão não estaria no campeonato mundial de xadrez, mas está lá atrás no ranking do xadrez. E mais do que isso, ele já confessou no passado ter feito trapaça no jogo do xadrez. Por isso ele ficou na geladeira por muito tempo, mas aí como ele confessou e coisa e tal, parou com isso, a confederação de xadrez permitiu que ele jogasse de novo. Então tem essa suspeita sobre ele, né? Agora, o que aconteceu? Teve um jogo na terça-feira em que o Neiman ganhou do Carlsen. E aí o pessoal achou muito estranho, porque, poxa, você ganhar do número um do xadrez, até acontece de pessoas ganharem do número um do xadrez, mas o cara tem que ser muito foda, né? E daí um cara meio, assim, Zé Ninguém, em tese, lá embaixo no ranking, ganhou dele. Pior do que isso, foi a segunda partida que ele ganhou. Ele perdeu a primeira que ele jogou no campeonato, as duas seguintes ele ganhou, as duas contra pessoas muito mais, em tese, capacitadas do que ele, né? De novo, não é que isso seja impossível, mas é bem improvável esse tipo de coisa, você ter duas vitórias sobre oponentes bem mais capacitados que você no mesmo jogo. Bom, mas e aí? O que aconteceu? Não aconteceu nada de, assim, ninguém provou nada contra o cara. Ele continua dizendo que jogou, tranquilo, ganhou, pode ter sido, pode ter ganhado. Só que o Magnus Carlsen desistiu do campeonato. É um campeonato, haveriam outras rodadas depois disso. Ele, depois desse jogo com o Nima, ele desistiu do campeonato, abriu mão e falou, olha só, eu não posso falar nada, porque se eu falar alguma coisa eu posso me complicar. Então ele ficou quieto. Mas deu a entender que ele fez uma reclamação para a associação de xadrez, né? E aí entraram outras coisas, a organização do campeonato, depois desse evento, eles se comprometeram com uma série de coisas, por exemplo, as partidas eram mostradas ao vivo, né? Então as outras pessoas viam pela televisão a jogada ao vivo. Eles passaram a fazer isso com 15 minutos de delay. Ou seja, você vê a partida como se fosse ao vivo, mas na verdade aqueles movimentos já aconteceram 15 minutos antes. Isso por quê? Porque suspeita-se, não se sabe como é a forma como está sendo feita esse... Não se sabe a forma como está sendo essa fraude, mas imaginava-se que podia ser alguém assistindo ao jogo pela televisão colocando os movimentos num jogo de xadrez automático no computador e transmitindo para ele, de alguma forma, qual o movimento que ele deveria fazer para ter o melhor resultado ali, né? Segundo algumas pessoas estão dizendo, pelas próprias primeiras jogadas, com quatro jogadas que o cara fez, dá para saber que aquele tipo de jogada é típico de computador, que não é jogada humana, não é uma jogada típica. E passaram a fazer também um escaneamento das pessoas que entram mais detalhado. Eles já tinham um escaneamento antes, você já passava por um detetor de metais e coisa e tal, mas depois desse evento passaram a fazer uma verificação mais detalhada. O fato é, não acharam nada com o Nima, com o cara que supostamente teria fraudado a coisa, mas é fato também que ele jogou mais seis partidas nesse campeonato e perdeu todas, não conseguiu ganhar de mais ninguém, inclusive de outros jogadores de xadrez que eram muito mais no padrão dele, que ele poderia realmente ter ganho e até subido alguns pontos ali na classificação e coisa e tal. Então ficou estranho, será que ele estava de fato fazendo alguma coisa errada? Estava fraudando ali de alguma forma? Aí veio a grande questão, como ele estaria fazendo essa fraude? E aí quem falou o mecanismo foi o Elon Musk, que falou, olha só, ele deve estar usando alguma coisa enfiada no cu, está usando um dispositivo anal, é perfeitamente possível isso, teoricamente é possível. Você imagina a situação, alguém está assistindo o jogo, está botando as peças, as mesmas jogadas no computador, e daí manda para ele a jogada que ele deve fazer, sei lá, em código mórcio, deve ter algum código para mandar lá por vibração. Eu confesso para vocês que eu não tenho experiência nessa área, mas eu imagino que deve ser possível a pessoa sentir vibração ali na área, e daí, ou seja, ele sabe o que fazer e vai lá e joga e faz a jogada. Eu fiquei preocupado com isso, cara, porque eu imediatamente pensei assim, caramba, os concursos no Brasil, se esse tipo de coisa funciona, o que tem de brasileiro que aceita tomar no cu para virar funcionário público, meu amigo, não vai ser mole, não. Isso vai ser uma febre aqui no Brasil, cara. Se realmente existir isso, porque veja, ninguém sabe de nada, não se sabe se houve alguma coisa, se ele realmente trapaceou. De repente o cara teve sorte, né, naquela jogada, realmente ele fez uma jogada bacana e ganhou do campeão, né, pô, vai saber. Acontece isso, né, jogo é jogo por causa disso, senão nem precisava jogar, pô. Ah, esse aqui é melhor do que esse, então esse aqui já ganhou, o outro não precisa nem jogar, né, impede tempo. Mas, enfim, o que está se discutindo é isso, é que ele teria usado um dispositivo anal para transmissão de resultados via Wi-Fi ou alguma coisa eletromagnética, e daí esse dispositivo vibraria e ele conseguiria saber, então, que jogada que ele tinha que fazer ali no caso, né. Fala a verdade, meu amigo. Olha só, você sabe que tem, cara, a quantidade de pessoas aqui no Brasil que tenta fraudar concurso público, vestibular de medicina, essas coisas, é enorme, tem um mercado enorme desse tipo de coisa por aí. Volta e meia o pessoal descobre essas tramóias por aí, né. Aposto que o pessoal vai tentar essa. Fico muito chateado com isso. Pelo menos você vai ter a tranquilidade que, olha só, passou no concurso roubado? É, passou, mas, ó, tomou no cu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí